Graciane Barbosa abriu uma caixinha de perguntas e resolveu responder questionamentos sobre o fim do seu relacionamento com o cantor dela. Confira. Sabe, gente, tem muitas, muitas mensagens assim. Uma coisa que eu nem esperava, porque eu tava esperando mais pelo julgamento. E eu queria muito, muito conversar mais com vocês, explicar mais os motivos. Eu prometo voltar, mas desculpa que agora eu consigo. Mas eu tô aqui pra agradecer cada mensagem. Eu sei que vocês querem ver a gente bem. E eu também sempre quero poder ver vocês bem. Chega. Gente. Chega. 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 Chega.